Senhor Presidente, nobres pares, parabenizar o relator, o vereador Gustavo Toigo, muito bem embasou essa proposição que vem do vereador Alceu Tomé. E desde o início a dona Ivanilde está aí junto com a dona Isoldi, acompanhando a nossa sessão. Isso é bom também para que verifiquem a movimentação do plenário e tal. E eu falava para a dona Ivanilde, e casualmente eu recebi esses dias uma foto que eu fui no aniversário de 15 anos. E ali estava o Celso Rotti, hoje casado com a Jussara, com seus filhos e tal, a Jussara é filha do seu Luizinho também. E nós temos uma amizade muito grande. E essas ações, dona Ivanilde, elas perenizam as pessoas que, até pelo relato, ajudam e ajudaram a construir a Caxias. Casualmente, o senhor Abramo Rotti, que não o conheci, teve a sua vida ceifada muito precocemente, 40 e poucos anos. Mas essas são as justas homenagens que, através, por exemplo, do vereador Alceu Tomé, a Câmara pode prestar. Então, parabenizando a senhora, ao Gelson, à Kelly, que são os filhos, mas principalmente o Celso, que é amigo da infância. E o Celso não muda. Esses dias, onde encontrar ele, ele cumprimenta a gente. Então, certamente, ele tem muito do seu esposo e da senhora. Então, essa é uma justa homenagem e um lembrete que se faz a toda a família da senhora, dos seus filhos. E parabenizar novamente quem fez essa proposição, o vereador Alceu Tomé, por essa justa homenagem. Votarei favorável, senhor presidente. Solicito.